Olá amigos, tudo bem? Nós estamos na série Empregabilidade dentro do Comércio Internacional. Nesse vídeo de hoje eu vou falar para você dicas de como você permanecer, como você agarra uma oportunidade que surgiu. Isso é muito importante. Se você ainda não está inscrito nesse canal, aproveite nesse momento, se inscreva aqui abaixo, participe também da nossa newsletter no nosso portal aceleraxport.com e você vai estar munido de informações pertinentes e relevantes para você se manter e crescer no Comércio Internacional. Então acompanhe esse vídeo até o final. Bom amigos, então vamos lá. Como permanecer? Como você vai permanecer e até crescer dentro da empresa que você está hoje? Então a primeira coisa é o seguinte, demonstre muito interesse. Procure realmente mostrar que você está comprometido com a empresa que você está trabalhando. E isso você faz de diversas maneiras. Agora eu vou dar para você dicas que vão te ajudar a mostrar isso para a empresa que você está trabalhando. Primeiro, procure entender quais são as prioridades da empresa, para onde a empresa está indo. Como que você faz isso? Conversando. Conversando com o seu chefe, conversando com a área de recursos humanos. Converse, procure se interessar pelos objetivos dessa empresa. Mostre também como você pretende desenvolver sua carreira e una isso com os objetivos da empresa. Procure ter uma visão de médio e longo prazo, porque no curto prazo nada se consolida. Você tem que pensar a médio e longo prazo. Para isso, se a empresa que você estiver trabalhando, ela tiver visão de futuro e precisar da sua mão de obra, você vai crescer junto com ela. É muito importante isso. Depois, procure se relacionar bem com seus colegas de trabalho. Mesmo que seja participar de atividades sociais, eventos que a empresa organiza na comunidade, procure interagir, procure dar de si, mesmo que você não esteja ganhando dinheiro para isso. Com isso, você vai criar um bom relacionamento, um networking forte, que isso pode te gerar oportunidades. Não é só com conhecimento técnico que você permanece na empresa, mas com interesse ou algo a mais. Porque se você não se relacionar bem no ambiente da empresa que você está, por mais conhecimento que você esteja, você não vai crescer. Então procure pôr em prática isso, é muito importante. E eu vejo você no último vídeo dessa série. Um abraço e sucesso a todos.